Definido destino de Pedro Henrique, o jogador tá indo embora do Internacional e não é pro Cruzeiro nem pro Vasco. E tem bomba na lateral esquerda. Um novo nome negocia com o Inter. Espera a vinheta e vem comigo. Meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal Destino de Pedro Henrique. Que tá decidido, ele tá indo embora do Inter, nem treinou com o grupo hoje. A informação é do colega Bruno Andrade, publicada no blog Mercado da Bola do UOL Esporte. Eu já te trago todos os detalhes. E tem uma bomba trazida pelo colega Wagner Martins na lateral esquerda. Tem um problema, mas também tem informação boa, que é um novo nome negociando com o Inter. Detalhes daqui a pouquinho, fica comigo até o fim desse vídeo. Já te inscreve, me deixa o teu like e ativa o sininho de notificações. Você sabe, no primeiro comentário desse vídeo tem um link que te leva pra Amazon.com, onde você encontra de tudo. Comprando com o meu link, você garante, pausa dramática, frete grátis em qualquer lugar do Brasil, pra qualquer produto. Então, compre o que você quiser, entrando na loja pelo meu link, me dá essa força. Bora falar do Inter? Porque a terça-feira de carnaval tá sendo muito movimentada no CT Parque Gigante. Não tanto dentro de campo, mas fora dele. Você já sabe que o Inter encaminhou a contratação do atacante Wesley, do Cruzeiro. Se não sabe, tá sabendo agora, tem vídeo no canal sobre isso. Vai lá e dá uma olhada. O jogador chega comprado pelo Internacional, pagando algo próximo de 10 milhões de reais. Mas tem mais, o Pedro Henrique não participou do treino do Inter liberado, porque ele se acertou com o Corinthians. O Corinthians tá contratando o atacante Pedro Henrique, do Internacional. Chegou a negociar com o Cruzeiro, chegou a negociar com o Vasco, mas você vai lembrar que o Corinthians monitora a situação dele há bastante tempo. Eu mesmo, aqui no canal, já fiz vídeo sobre interesse do Corinthians no Pedro Henrique. Então, o Bruno Andrade, colega do AllSport, informou que o Corinthians fechou a contratação do Pedro Henrique, que tá sendo esperado lá em São Paulo pra realizar seus exames médicos, pra assinar o contrato com o Corinthians. Então, a movimentação é aquela. Sai o Pedro Henrique, entra o Wesley. São jogadores de características diferentes, mas de funções parecidas. O Pedro Henrique é um pouco mais atacante, o Wesley joga mais como substituto do Wanderson. O Pedro Henrique tem mais velocidade, o Wesley é mais de drible, mas é essa movimentação que ocorre no grupo do Internacional. O Pedro Henrique tá indo em definitivo pra equipe do Corinthians, inicialmente liberado pelo Internacional. Agora a bomba, trazida agora há pouco pelo Wagner Martins, em seu canal no YouTube, na lateral esquerda do Internacional. O Inter estaria fechando com o lateral Wellington, do São Paulo, mas é uma contratação que não seria pra agora. Ela é imaginada pra janeiro do ano que vem. O jogador tá em contrato até o fim desse ano, mas ele tem uma situação de acordo verbal com o Internacional. E aí nós temos um problema. Porque o acordo verbal dele seria pra assinar um pré-contrato em julho, daí o Inter começaria a tentar sua liberação antecipada. A questão é, o São Paulo trabalha nos bastidores pra renovar o contrato desse jogador. Já ofereceu uma proposta, já ofereceu um vínculo de mais cinco anos pelo jogador. Então esse mexe que ocorre nos bastidores pode ser também uma forma do staff do jogador colocar o Wellington em evidência, sabendo que o Inter necessita desse lateral, pra fazer o São Paulo subir a sua oferta e renovar com o Tricolor. O Wellington publicamente já disse que gostaria de seguir no São Paulo. O Inter teria um acordo verbal com o staff do jogador que não tem nenhum valor legal. Pra assinar um pré-contrato, a partir dele, a partir de julho, isso teria um valor legal. Pra ele chegar no fim do ano e depois tentaria essa chegada antecipada. Então é bom dizer agora aqui, a gente sabe como é que funciona o mercado da bola. Esse tipo de informação vai gerar uma repercussão em São Paulo, evidentemente. E isso pode ocasionar o desejo de que se suba uma oferta e ele fique no São Paulo. Ele não tem nenhum contrato assinado, nenhum papel, nenhum vínculo, nenhum documento com o Internacional. E sim um acordo verbal, segundo o Wagner Bartins. Esse acordo verbal tem algum valor legal? Nenhum. Zero. Nada. Então esse tipo de rumor no mercado da bola pode acontecer muito pro clube dono dos direitos daqui a pouco, né? Ganhar uma força, se ver contra a parede e formalizar algo melhor pro jogador. Segundo o Wagner, o salário do Wellington do Inter seria ali de um milhão de reais. É um jogador de 22 anos. É bom jogador. Muito bom jogador, por sinal. Mas é um salário bem alto pra um jogador que ainda tá naquele processo de afirmação, né? Ele teve uma possibilidade de ida pro exterior que acabou sendo recusada pro São Paulo recentemente. Mas é um jogador que tem uma situação de instabilidade em relação ao futuro. Agora ele deve ser titular com a saída do Caio Paulista, que tá no Palmeiras. Mas é um jogador aí que vem ao radar, ao universo, ao ambiente do Internacional. Comenta aí o que você acha dessas duas informações. Pedro Henrique no Corinthians e a possibilidade de o Wellington reforçar o Internacional. Clica no vídeo que apareceu na tua tela e daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo pra você.